E de forma remota, os deputados Carlos Pimenta, Ulisses Gomes, Mauro Tramonte, Zé Guilherme, Fernando Pacheco e Guilherme da Cunha. Roberto Andrade também presente. Eu suspendo essa sessão por dois minutos para ajuste de procedimentos, por apenas dois minutos. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada, solicita sua subscrição e a anexação das respectivas notas sacrigráficas. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão, a ouvir a senhora Janaína Passos de Paula, subsecretária de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado de Saúde, para prestar depoimentos perante a comissão na condição de testemunha. Convido a senhora Janaína para que tome assento à mesa e que disponha também do direito de vir acompanhada do seu advogado. A presidência acusa o recebimento das seguintes correspondências. Ofício do senhor Fábio Baqueretti, Vitor, secretário de Estado de Saúde, prestando informações relativas aos requerimentos da comissão, Números 8.294, 8.296, 8.299, na verdade de 8.296 a 8.299, 8.301 a 8.306, 8.308, 8.309, 8.312, 8.323 a 8.325, 8.340, 8.379, 8.384, 8.415 e 8.418 de 2021. Oficios prestando informações relativas ao requerimento de comissão nº 8.310, de 2021, dos senhores Hernani Duque de Oliveira Júnior, Superintendente de Saúde de Coronel Fabriciano, Rômulo Batista Gusmão, Superintendente Regional de Saúde de Governador Valadares, Maurício Geraldo Marques, Gerente Regional de Saúde de Itabira, Rafael Mendes Ferreira Luz, Gerente Regional de Saúde de Itutaba, Ionade Carvalho Lisboa, Gerente Regional de Saúde de Januária, Juliano Stanislau Lacerda, Superintendente Regional de Saúde de Manhoaçu, Cátia Rita Gonçalves, Superintendente de Passos, Marcelo Barbosa Alves, Gerente de Saúde de Pedra Azul, Regis Quersu, Superintendente Regional de Saúde de Pouso Alegre, Fabrício Júnior Alves Teixeira, Superintendente Regional de Saúde de Sete Lagoas, Marcelo José Pires Ferreira, Superintendente Regional de Saúde de Uberlândia, Regina Maria Paula Ferreira Pinto Siqueira, de Varginha, Sr. Júlio Guimarães Barata, Superintendente Regional de Saúde de Divinópolis. Acusamos também o recebimento dos ofícios das senhoras Simone Deúr Siqueira, ouvidora-geral do Estado, e Tamires Aguiar Maciel, ouvidora de Saúde do Estado, prestando informações relativas ao requerimento de comissão nº 8.369, 2021. Recebemos ofício do senhor Rodrigo Fontenelle de Araújo Miranda, controlador-geral do Estado, prestando informações relativas ao requerimento nº 8.370 a 8.373, 2021. Ofício do senhor Vilames Freire Bezerra, presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, prestando informações relativas ao requerimento da comissão nº 8.423, 2021. Ofício do senhor Carlos André Mariane Bittencourt, procurador-geral de Justiça de Junto Institucional, encaminhando solicitação de envio de cópia integral das investigações promovidas pela CPI, a 19ª Promotoria de Justiça da Defesa da Saúde do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Solicito a assessoria da comissão que proceda o compartilhamento das informações, tal como já foi aprovado em requerimento também, solicitando o mesmo compartilhamento por parte do Ministério Público. Nove denúncias de diversos cidadãos, encaminhadas pelo e-mail da comissão e pelo Fale Com, entre os dias 8 e 16 do 4, solicitando apuração a respeito dos furafilas da vacinação. A presidência comunica que serão retirados os requerimentos de comissão números 8.300, 8.318, 8.377, 8.359, 8.378, 8.420 de 2021. Esses requerimentos foram aprovados por essa comissão e quero informar, deputado Castro e aos demais membros, não foram respondidos no tempo legal determinado pela comissão. Nós daremos o prazo de 24 horas para que esses documentos sejam entregues na Assembleia. Em caso de não entrega, encaminharemos para o Ministério Público pedindo providências, inclusive, com base no Código Penal, artigo 330, crime de prevaricação ou no artigo 319, perdão, crime de prevaricação do artigo 319 do Código Penal ou desobediência, artigo 330 do Código Penal. Então, essa CPI concede extraordinariamente o prazo de 24 horas para que esses documentos sejam entregues. Em caso de não entrega, em 24 horas, comunicamos aos servidores responsáveis que será encaminhado para o Ministério Público pedindo medidas para responsabilização penal daqueles que não estão cumprindo a sua obrigação. O acesso aos documentos encaminhados a essa comissão, como resposta a requerimentos, já foi disponibilizado aos membros efetivos e suplentes, conforme meio caminhado, no dia 20 do 4. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. A Presidência já convidou a senhora Janaína Passos de Paula, subsecretária de Vigilância em Saúde, para tomar seu assento. A Presidência comunica que a convocada presta depoimento na condição de testemunha, estando comprometida ao dever de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado sob pena de falso testemunho, conforme legislação pertinente. Nesse momento, a Presidência passará a palavra à senhora Janaína Passos de Paula, que disporá de até 20 minutos para suas explanações, caso deseje, e posteriormente daremos início ao debate com os deputados. Informo aos parlamentares que, de acordo com o procedimento aprovado, o relator disporá de até 20 minutos para os seus questionamentos. Os parlamentares que compõem o quórum da reunião, de até 10 minutos, e os membros suplentes, de até 5 minutos. Será facultado a réplicar os parlamentares por até 3 minutos. Solicito aos deputados interessados em fazer uso da palavra que se inscrevam junto à assessoria desta comissão. Passo a palavra à senhora Janaína Passos de Paula, subsecretária de Vigilância em Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde, pelo tempo de até 20 minutos, caso considerem necessário. Bom dia, cumprimento o excelentíssimo deputado João Vítor Xavier, presidente dessa Comissão Parlamentar de Inquérito, o excelentíssimo deputado Cássio Soares, relator dessa CPI, aos demais excelentíssimos deputados que estão online, bem como a população que nos está assistindo agora, um bom dia. Meu nome é Janaína Passos de Paula, como foi anunciado. Eu estou como subsecretária de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Eu sou concursada e efetiva da Secretaria de Estado de Saúde desde 2008, atuando sempre nas áreas técnicas da Vigilância em Saúde. Sou designada autoridade sanitária desde 2010. Fui coordenadora de agravos e doenças não transmissíveis e diretora de Vigilância de Condições Crônicas até o ano de 2020. Em maio de 2020, eu fui convidada a assumir a sala de situação COVID-19. Em agosto do mesmo ano, fui convidada a assumir a Superintendência de Vigilância Epidemiológica. E em outubro de 2020, fui convidada, então, a assumir a Subsecretaria de Vigilância em Saúde, sendo, até o presente momento, a primeira Subsecretária de Vigilância em Saúde efetiva da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. A Subsecretaria de Vigilância em Saúde, pelo Decreto 47.769, de 2019, tem como competência coordenar as políticas de Vigilância em Saúde, incluindo aí a regulação sanitária, a intervenção, a atuação em condicionantes e determinantes da saúde, bem como a proteção à saúde da população, prevenção e controle de riscos, agravos e doenças. Dentre as atribuições da Subsecretaria, estão a coordenação no âmbito estadual da detecção oportuna e adoção de medidas adequadas às respostas a emergências em saúde pública, a partir da análise de estudos, então, técnicos, observando o regulamento sanitário internacional, além de apoiar os municípios no fortalecimento da gestão da vigilância e executar em caráter complementar às ações de vigilância. No que diz respeito, então, à pandemia da Covid-19, a vigilância atua mesmo antes da introdução do vírus no território nacional, no monitoramento, então, dos dados internacionais, na organização das estratégias de identificação e capacitação em saúde dos municípios do Estado de Minas Gerais. A Covid-19, por ser uma doença de importância sanitária internacional, ela envolveu todas as áreas da vigilância em saúde, sejam a vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária, a vigilância ambiental e a saúde do trabalhador, bem como o nosso Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde do Estado, CIEVES Minas, que atua em tempo real como rede integrada de vigilância, assistência e laboratório para identificação, monitoramento e controle de eventos que ameacem a saúde da população no Estado. A subsecretária, então, é responsável pela análise do cenário epidemiológico da Covid-19 no Estado e disseminação das informações, tanto para os órgãos de controle, quanto para a população e para a tomada de decisão da gestão estadual. É responsável também pela investigação dos surtos relacionados à Covid, pela investigação dos óbitos e pela investigação dos óbitos relacionados à síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, que é uma síndrome infantil associada à Covid. Pela organização da rede de laboratórios estadual, pelo plano de contingência do óbito, pela vigilância sanitária em serviços de saúde e de interesse em saúde, bem como medicamentos e congêneres e infraestrutura, pelo apoio aos municípios nos protocolos clínicos de atendimento à Covid-19. Além dessas ações, desde agosto de 2020, a equipe técnica da imunização vem trabalhando no plano de contingência vacinação Covid-19, com o objetivo, então, de organizar as ações e estratégias de Minas Gerais para vacinação da Covid, abordando as fases de pré-campanha, de campanha e de pós-campanha, bem como estabelecer aí respostas coordenadas entre os diversos eixos que iriam atuar diretamente na ação da vacinação, que seria o eixo de vigilância em saúde, da atenção primária, comunicação e segurança pública. Para a estratégia, então, da organização da logística de distribuição da vacina da Covid e manutenção também da logística de distribuição das vacinas de rotina do nosso calendário vacinal, uma equipe da Subsecretaria de Vigilância foi disponibilizada para atuar na central estadual da rede de frio. Uma semana antes da primeira remessa chegar e durante o recebimento das primeiras remessas. A primeira remessa de vacina enviada pelo Ministério da Saúde chegou no dia 18 de janeiro de 2021, no aeroporto de Confins. Foram disponibilizados, naquele momento, 577.480 doses da vacina da Coronavac, na apresentação de uma dose por frasco para Minas Gerais. Desse total, uma caixa de 40 doses, então, foi retirada e 5 frascos foram utilizados para a vacinação dos trabalhadores da FEMIG, objetivando iniciar simbolicamente ali a vacinação dos trabalhadores da saúde em Minas Gerais, reforçando aí o processo, então, o importante processo de vacinação. Essa caixa, ela ficou exposta à variação de temperatura e luminosidade e segundo o Ministério da Saúde, tanto no manual da rede de frio, quanto também no informe técnico número 1, a exposição acumulada à vacina, a temperatura fora das preconizadas, no caso da Coronavac, de 2 a 8 graus, ou diretamente à luz em qualquer etapa da cadeia, gera uma perda de potência que não poderá ser restaurada. Ao retornar essa caixa, então, com as 35 doses restantes para a central da rede de frio, por consenso da equipe técnica presente, foram vacinados os trabalhadores de saúde que estavam trabalhando naquela madrugada, para que as vacinas já fossem enviadas no dia 19 de janeiro para as regionais de saúde de Minas Gerais. Além de serem vacinados os trabalhadores que são já efetuados da rede de frio, a equipe da subsecretaria que estava disponibilizada também foi vacinada, lembrando que essa equipe é responsável também pela investigação dos surtos e a investigação dos óbitos. Uma médica acima de 60 anos, que atua no Cieves Minas, ela foi vacinada um dia posterior, conferindo, então, um total de 35 doses da caixa de 40 doses que foi aberta no aeroporto de Confins. Com o decorrer, então, da segunda e da terceira remessas enviadas pelo Ministério de Saúde, ainda em janeiro. E a quarta remessa, no início de fevereiro, totalizando aí, pelas estimativas do Ministério da Saúde, uma distribuição para 73% da população de trabalhadores da saúde. A publicação também das deliberações da Comissão Intergestora Bipartites, número 3314 e 3319. Houve, então, a organização da vacinação dos demais trabalhadores da Secretaria de Estado de Saúde, sendo as unidades regionais mencionadas no Memorando Circular nº 6 e o nível central da Secretaria de Estado de Saúde e Regional de Saúde de Belo Horizonte, no Memorando Circular nº 7. Eu já fui ouvida pelo Ministério Público e pela Controladoria Geral do Estado e estou, neste momento, à disposição para esclarecimentos no que compete às atribuições da Subsecretaria de Vigilância em Saúde. Muito obrigado, dona Janaína. Passo a palavra ao relator da CPI, deputado Cássio Soares, pelo tempo de até 20 minutos. Muito bom dia, presidente João Vítor Xavier. Quero dar aqui as boas-vindas à Subsecretária Janaína, ao Procurador do Estado também, doutor José Sade Júnior, a todos os deputados, colegas, deputados e deputadas que participam e acompanham esta Comissão Parlamentar, a reunião de hoje, toda a nossa assessoria, público presente, que acompanha remotamente esta reunião. Antes de mais nada, senhor presidente, eu quero aqui render as minhas homenagens quanto ao falecimento do nosso colega, deputado Luiz Humberto Carneiro, que, infelizmente, veio a óbito na semana passada, em decorrência do Covid. Lutou por mais de 60 dias numa UTI em Uberlândia, lutou bravamente contra a doença e, infelizmente, não resistiu. Tivemos também, na semana que passou, a perda do nosso consultor aqui desta CPI, doutor Diogo, que também não resistiu à doença Covid-19. E, ontem, de modo particular e especial, perdi um grande amigo na minha cidade de Passos, aos cinquenta e poucos anos de idade, o amigo José Esteves Piantino, o branco, o professor branco, que, precocemente, partiu. Deixou-nos precocemente, em virtude, também, da doença Covid-19. Infelizmente, a doença vem abreviando a vida de muitas pessoas, muitos entes queridos, como não vimos anteriormente. A doença está chegando cada vez mais perto. E, daí, a importância de nos cuidarmos, de a imunização ganhar velocidade e eficiência. E, rendida essas homenagens, na pessoa dessas três vítimas da Covid-19... Estado Cássio... Pois não. Se me permite... Claro. Gostaria de suspender a reunião por um minuto, em homenagem ao deputado Luiz Humberto Carneiro e ao nosso colega, o consultor dessa casa, doutor Diogo Celso, e também ao branco, que foi citado por vossa excelência, a todas as outras mais de 370 mil vítimas da Covid-19 no Estado de Minas Gerais. Mas, de uma maneira muito especial, todos nós queremos abraçar, de maneira muito fraterna, a família do deputado Luiz Humberto Carneiro, um das melhores figuras com quem tive oportunidade de trabalhar nesse Parlamento, um professor de todos nós, um aglutinador, alguém que sempre tinha uma palavra de pacificação para todos os momentos difíceis e que, por muitas vezes, foi responsável pela condução de grandes matérias, de grandes projetos nessa casa. Causa muita dor em todos nós, a morte do deputado Luiz Humberto. E quero aqui, de maneira muito especial, abraçar a família do Diogo, servidor dessa casa, com uma carreira brilhante, um jovem, um garoto, com 39 anos apenas, e fazer essa homenagem, não apenas em nome dessa presidência, do relator, dos deputados dessa CPI, mas todos os servidores da Assembleia de Minas, todos os nossos colegas, que muito sensibilizados estão nesse momento com tão precoce perda para todos nós. Então, gostaria de suspender a sessão por um minuto para homenagem a essas vítimas aqui citadas, pessoas muito próximas de nós, mas também homenagem a todas as vítimas que, infelizmente, não tiveram a condição de sobreviver e de vencer a Covid-19. Obrigado. 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 O respeito dessa Assembleia, comandada pelo deputado Agostinho Patrus, a todas as vítimas da Covid, em especial aos queridos colegas aqui citados, tanto o nosso colega, quanto o amigo e conterrâneo do deputado Cássio, professor, nossa homenagem a todos. Devolvo a palavra ao deputado Cássio Soares. Muito obrigado, presidente João Vítor. Vamos seguir os nossos trabalhos. Subsecretária, doutora Janaína, eu gostaria de, inicialmente, perguntar e entender como é realizada a definição dos quantitativos exatos de doses a serem distribuídos para os estados e os municípios. Obrigada pela pergunta. Excelentíssimo deputado Cássio Soares. O Ministério da Saúde, ele envia, toda remessa é enviado uma nota informativa pelo Ministério da Saúde, no qual ele classifica já o quantitativo de doses que serão recebidas para todos os estados e quais os públicos são destinados àquele quantitativo. Por exemplo, na primeira remessa, ele já tinha definido que 34% do quantitativo enviado para Minas Gerais seriam para os trabalhadores da saúde. E assim por diante. 100% no primeiro remessa foi para idosos e instituições de longa permanência, 100% para a população indígena aldeada e 100% também para a população com deficiência institucionalizada. Qual foi a orientação que embasou a publicação dos memorandos nº 6 e 7 com quem foi feita a discussão para chegar a essas definições, subsecretária? As discussões foram realizadas em colegiado, que participa, então, o gabinete da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais e os demais subsecretários da pasta. E, após o envio das três primeiras remessas, na quarta remessa, com a distribuição de 73% da população de trabalhadores e, também, seguindo as deliberações CIBSUS nº 3314-3319, foi discutida a organização das estratégias para vacinação dos trabalhadores da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Quem foi o responsável por classificar os servidores da Secretaria Estadual de Saúde na lista de prioridades para vacinação? A senhora considera que os critérios de prioridades nos memorandos nº 6 e 7 foram seguidos nessa lista? Se sim, no momento em que os servidores da lista foram vacinados, a ordem de prioridade estabelecida foi seguida à risca ou alguns servidores foram vacinados antes mesmo daqueles que estavam à sua frente na lista? Como preconizado no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Covid-19 do Ministério da Saúde, o que tentou-se fazer foi um escalonamento da vacinação também para a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, tendo em vista que esse escalonamento também estava acontecendo a nível municipal. Então, como colocado pelo Programa Nacional de Imunização, em primeiro lugar, os trabalhadores envolvidos com a questão da vacinação, então, da nossa central da rede de frio e das centrais da rede de frio também regionais. E aí, posteriormente, os demais trabalhadores envolvidos, tanto na parte da regulação da assistência, a parte de trabalho no Moxarifado, e também no que diz respeito às pessoas que têm necessidade de ir a campo para investigação, para cumprimento das suas demandas, os trabalhadores presenciais, e, por último, aqueles que estariam em teletrabalho, como preconizado pelo Plano Nacional, todos os trabalhadores da saúde que prestam serviços em serviços de saúde, estabelecimentos de saúde, serão vacinados. E, neste momento, com a remessa atual, já passamos de 100% de distribuição de vacinas para os municípios, no tocante ao escalonamento feito pelo Ministério. Desculpa, doutor deputado, você pode me falar a última pergunta? Claro. Se sim, primeiro nós perguntamos se a senhora acredita que a lista com a priorização dos memorandos nº 6 e 7 foram seguidos nessa lista. E, se sim, no momento em que os servidores da lista foram vacinados, se a ordem de prioridade estabelecida por esta lista foi seguida à risca, ou alguns servidores foram vacinados antes mesmo daqueles que estavam à sua frente na lista. Isso. Então, no que tange o memorando circular nº 6, ficava aí no estabelecimento dos superintendentes regionais de saúde fazerem essa lista, seguindo as priorizações orientadas e encaminhar para os municípios. No que tange ao memorando circular nº 7, no nível central da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, cada subsecretário em assessoria deveria fazer a sua lista, seguindo os critérios estabelecidos no memorando, e encaminhar uma área técnica dentro da subsecretaria para que fosse, então, escalonado por dia as pessoas que seriam disponibilizadas as vacinas da COVID-19. Então, ficou a critério aí de cada pasta, de cada chefia, o envio dessas listas, já seguindo os critérios estabelecidos. A minha equipe técnica, bem como eu, a gente não consegue te dizer se todos seguiram, porque realmente a gente não tem acesso e conhecimento de todos os mais de 1.700 trabalhadores do nível central da Secretaria de Estado de Saúde. A gente orientou que fosse seguido os critérios, mas se houve algum equívoco aí no escalonamento dos trabalhadores, ficou a cargo aí das chefias. Mesmo posterior à vacinação, vocês não fizeram a checagem e não sabem dizer se houve equívoco ou não na listagem de priorização do memorando número 7. A Subsecretaria de Vigilância de Saúde não fez a checagem. Tá. Segundo a Superintendente Regional de Saúde de Belo Horizonte, servidora do Estado, a senhora Débora Marques Tavares, ouvida na sexta reunião extraordinária, a CPI dos furas, filas da vacinação, foram vacinados os servidores da superintendência até o nível 3 de prioridade, de acordo com o memorando número 6. Você poderia nos informar até qual nível de prioridade foram vacinados os servidores da Secretarista do Auto Saúde no nível central, segundo o memorando número 7? Eu não saberia de precisar até qual nível chegou, visto essa questão de, enfim, de não conhecer todas as áreas que foram enviadas aí, os quantitativos. Mas se preconizava aí 500 pessoas a serem vacinadas na primeira fase, né, dessa vacinação na Secretaria de Estado de Saúde, que corresponde a um pouco menos de um terço dos trabalhadores do nível central da Secretaria. Os trabalhadores da Secretaria Estadual de Saúde, do nível central, foram vacinados com lotes de vacina do município de Belo Horizonte? Se sim, qual ato definiu o quantitativo de doses da Superintendência Municipal de Saúde de Belo Horizonte que seriam destinados a esses trabalhadores? Quem assinou o ato e em qual normativa ele se baseou? É importante, né? Obrigada pela pergunta, doutor deputado. O que é importante a gente colocar é que na rotina, né, de vacinação, é feita, né, o faturamento das vacinas. É feito o faturamento das vacinas, né, então, chega do Ministério da Saúde, a gente recebe enquanto Centro Estadual de Rede de Frio e envia para as regionais de saúde o faturamento das regionais e especial, né, porque somos também, estamos sediados na capital para a capital de Belo Horizonte. Então, as vacinas, elas foram faturadas para a Secretaria Municipal de Belo Horizonte, isso consta aí no sistema, no CIES, que pode ser verificado esse faturamento. Então, o município tem conhecimento, né, desse faturamento. Ele teve conhecimento prévio ou posterior? Ele teve conhecimento no momento que foi faturado. Mas as nossas equipes de imunização... Mas, só para a nossa compreensão, subsecretária Janaína, a Secretaria Estadual de Saúde recebeu o quantitativo de doses do Ministério da Saúde. Sim. De posse dessas doses, a Secretaria Estadual de Saúde repassou as doses ao município e daí foram vacinados os servidores? Ou a Secretaria Estadual de Saúde procedeu à vacinação de posse dessas doses que deveriam ter sido encaminhadas para o município de Belo Horizonte? As vacinas, elas não foram encaminhadas fisicamente para a central da rede de frio do município, da capital de Belo Horizonte, mas elas foram faturadas no sistema em nome do município de Belo Horizonte. Bem como a vacinação dos trabalhadores da Secretaria de Estado de Saúde, eles são contabilizados na cobertura vacinal do município de Belo Horizonte. Essa vacinação se deu com o aval da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte ou foi meramente uma decisão discricionária da Secretaria Estadual de Saúde? Eu não sei te precisar, deputado Cássio, se houve um comunicado entre o secretário de saúde... Não, não comunicado, autorização, eu disse. Foi solicitada autorização, o que foi feito foi uma conversa entre as nossas equipes técnicas para o faturamento das doses e, posteriormente, acesso ao CIP-NI pelo município de Belo Horizonte. Em resposta ao requerimento nº 8.306, de 2021, aprovado por esta CPI, a Secretaria Estadual de Saúde respondeu, por meio do ofício 907, sobre o número de doses de vacinas e respectivos lotes recebidos do Ministério da Saúde, especificando o quantitativo repassado aos municípios e o quantitativo utilizado diretamente pela Secretarista do Auto Saúde, além de outras informações. Consta na página 3 do mesmo ofício a seguinte informação, abre aspas, acrescenta-se que as doses da Coronavac e Butantan utilizadas para vacinação dos trabalhadores do nível central desta Secretaria Estadual de Saúde faziam parte das 2 mil doses extras atribuídas via sistema de informação de insumos estratégicos, como de praxe, à Secretaria Municipal de Belo Horizonte, como pode-se visualizar na nota de fornecimento de material anexa. Ademais, as doses do quantitativo retro-mencionado que não foram utilizadas, foram disponibilizadas via sistema para o município de Belo Horizonte e seguem aguardando retirada do mesmo. A senhora poderia esclarecer melhor o que são essas doses extras e se todas as doses recebidas também chegaram pelo sistema? Sim, todas as doses recebidas elas são faturadas no sistema e qualquer envio, seja para município, no caso, nós enviamos apenas para o município de Belo Horizonte, seja para as regionais de saúde, elas são inseridas também no sistema. Então, há sempre o registro, por isso é unidirecional. O Ministério da Saúde não manda diretamente para os municípios, ele manda primeiro para a central da rede de frio estadual para que haja esse faturamento e a rede de frio estadual encaminha para as regionais de saúde e as regionais de saúde disponibilizam para os municípios. Esse caso acontece, exceto para o município de Belo Horizonte na qual é feita a dispensação diretamente pela central da rede de frio estadual. Então, o registro é sempre realizado para qualquer dose de vacina que dê entrada na central da rede de frio, seja ela COVID ou seja ela do calendário vacinal normal. Então, é sempre feito esse faturamento e sempre quando é realizado o envio para alguma regional ou município é feito esse faturamento também. No caso do município de Belo Horizonte essas doses extras elas foram identificadas. Cada envio de remessa do Ministério da Saúde ele envia um quantitativo por volta de 5% para perda operacional. Então, quebras, às vezes alguma câmara refrigerada do município que não conseguiu conservar a energia e aí houve um desequilíbrio da temperatura. então, essas perdas são sempre enviadas pelo Ministério da Saúde para repor esses quantitativos. Após um determinado envio das remessas esse percentual ficou na rede de frio e foi concedido por uma avaliação de cenário epidemiológico assistencial um quantitativo de doses extras para algumas regiões. Isso está descrito na deliberação 3319 na qual fala que em casos específicos de situações epidemiológicas e assistenciais isso pode acontecer o envio dessas doses extras. Então, essas duas mil entravam para o município de Belo Horizonte com relação a essa informação. Subsecretário, em que se constitui exatamente o documento nota de fornecimento de material? Para os outros municípios mineiros a secretarista do alto saúde também gera como sedente a nota de fornecimento de material para enviar as doses de vacina? Ou isso só aconteceu aqui em Belo Horizonte onde a sede administrativa da Secretaria Estadual de Saúde está localizada? Significa que essas vacinas eram originalmente destinadas ao nível central da Secretaria Estadual de Saúde? Não. A nota de fornecimento é dentro desse sistema do CIES no qual é feito o faturamento das doses de vacinas que chegam do Ministério e que são encaminhadas. O nível central a central estadual da rede de frio ela só faz o faturamento município apenas para a capital por uma questão de estar sediada aqui na capital e ser mais fácil do trânsito com o município de Belo Horizonte. Essas doses elas não estavam destinadas ao nível central da Secretaria e sim para o município de Belo Horizonte. Subsecretária Janaína, de acordo com a normativa vigente a Secretaria Estadual de Saúde teria competência para aplicar diretamente as vacinas em seus servidores ou teria que submeter a vacinação à gestão municipal a exemplo do que as superintendências fizeram? Então, eu posso excelentíssimo deputado Cássio fazer uma explanação sobre o processo de vacinação? Então, o processo de vacinação ela se dá em articulação da vigilância em saúde na parte da coordenação de imunização juntamente com a parte assistencial que é a atenção primária que é o local é a porta de entrada do sistema de saúde do SUS são as unidades de atenção primária que é presente em todos os municípios não só de Minas Gerais mas também do Brasil Então, a vacinação são feitas nas salas de vacina dessas unidades de atenção primária como estratégia peculiar tanto das campanhas quanto da vacinação de rotina então, por exemplo quando uma criança precisa de uma vacina ela vai até a unidade logicamente com o responsável vai à unidade de saúde para receber aquela vacina mas existem estratégias durante campanhas de vacinação que a gente chama estratégias extra-muro que significa que a vacinação não vai ocorrer dentro de uma sala de vacina na unidade de atenção primária é o caso por exemplo que a gente vem verificando de drive-thrus de vacinação em alguns pontos que não unidades de saúde para agilizar o processo de vacina nesses casos de vacinação extra-muros eles podem serem realizados com a coordenação e execução tripartite o que é isso? município estado e se necessário também a união pode participar dessa metodologia extra-muro no caso da vacinação dos trabalhadores da saúde do nível central da secretaria de estado de saúde foi realizado uma estratégia extra-muro então com a realização da aplicação pela secretaria municipal de saúde tendo em vista que temos o nosso corpo de profissionais enfermeiros com capacidade e habilidade inclusive para fazer capacitação para as salas de vacina então foi seguido todo o protocolo necessário de organização de recursos humanos para vacinação subsecretária como nós estamos chegando perto do meu tempo presidente eu queria ainda perguntar se a senhora pode nos assegurar de que nenhum outro servidor do estado de qualquer tipo de vínculo contratado efetivo terceirizado de outra secretaria foi vacinado também deputado Cássio eu não consigo te precisar com essa informação porque como eu disse anteriormente as listagens das pessoas que foram vacinadas foram encaminhadas pelas suas chefias para subsecretaria de vigilância em saúde como infelizmente a gente não tem acesso a todas as mil e setecentas pessoas trabalhadoras de saúde da secretaria eu não consigo te afirmar isso mas o que eu consigo te dizer é a orientação do memorando foram que fossem vacinadas os trabalhadores da saúde tendo em vista o que é preconizado pelo plano nacional de operacionalização da vacina covid-19 posso te afirmar também que dentro da subsecretaria de vigilância nós temos trabalhadores gentilmente fornecidos pela organização pan-americana de saúde que é uma organização vinculada à organização mundial da saúde eles foram cedidos para trabalhar e nos ajudar com relação ao enfrentamento da pandemia então esses trabalhadores que estão sob a gestão da subsecretaria eles também foram contemplados na vacinação A senhora tem conhecimento de que dentro da superintendência regional de saúde de Belo Horizonte os servidores da farmácia de Minas que tem um atendimento diretamente ao público não chegaram a ser vacinados dentro dessa priorização porque na superintendência foram vacinados até o nível 3 de acordo com o memorando número 7 a senhora sabe disso? na farmácia de Minas a superintendência regional de Belo Horizonte sim que vários servidores não chegaram a ser vacinados dentre eles vários que tem contato direto ao público A senhora tem esse conhecimento? Tenho conhecimento porque eles são inclusive trabalhadores da vigilância em saúde e a gente tem o conhecimento que eles não foram vacinados Ok Senhor presidente por hora eu me dou por satisfeito e me reservo no direito de interrompê-lo caso tenha outra necessidade ao longo da nossa reunião Eu farei algumas perguntas deputado Castro e coloco à disposição caso o senhor queira apresentar alguma questão em conjunto nesse momento eu vou começar daí dona Janaína me chamou muita atenção e eu percebi muita verdade nos olhos da dona Débora Marques Tavares superintendente de saúde Belo Horizonte ela estava aqui ao meu lado onde é que a senhora está no momento por alguns momentos ela ficou com os olhos cheios d'água mas não foi porque foi maltratada ou desrespeitada que não é porque eu via a dor de quem não conseguiu vacinar todos os seus colegas pessoas que mereciam que deveriam ter sido vacinados e eu começo por aí a dona Débora nos disse que a vacina que ela recebeu só foi suficiente para ela vacinar até o nível 3 da sua equipe e que com isso muitas pessoas que precisavam ser vacinadas porque eram da linha extrema de frente desse processo de vacinação como manda o plano nacional de imunização essas pessoas não foram vacinadas e recebendo os documentos que nós nos debruçamos nos últimos dias nós vimos que pessoas estão bem longe da linha de frente foram vacinadas foi adequado esse processo do ponto de vista técnico eu pergunto a senhora sim excelentíssimo deputado João Vítor Servier eu acredito que a vacinação da equipe da superintendência regional de saúde a intenção era que continuasse então que não parasse apenas nos trabalhadores da farmácia de Minas que são de extrema importância para o processo de saúde da população de Minas Gerais mas que fossem dado segmento e neste momento será dado segmento pelo município de Belo Horizonte o que aconteceu da discrepância de quantitativos eram 250 pessoas estimadas para serem vacinadas na regional de Belo Horizonte e 500 pessoas a serem vacinadas no nível central da SES se deu justamente pela por volta de 741 se eu não me engano do plano trabalhadores da regional de saúde e mais de 1.700 do nível central então foi equalizado neste sentido mas a equalização seguiu o plano nacional de imunização porque isso até agora eu não consegui entender se nós temos uma lista de 1 a 7 e essa lista tem que ser seguida isso é uma lei isso é uma normativa federal que tem força legal se nós temos de 1 a 7 para seguir aí a secretaria vem e faz a sua outra normativa vocês tem autoridade para mudar o que é decidido pelo programa nacional de imunização para mudar a ordem de lá não o plano nacional de operacionalização da vacinação covid-19 é ele quem diz as populações alvo que serão vacinadas então vamos desenvolver vamos desenvolver essa linha de raciocínio tá o plano nacional de imunização dá uma determinada ordem para ser seguida vocês tem que seguir essa ordem ok tá certo isso eu queria que a senhora respondesse sim desculpa tá certo isso então tá bom então se esse programa ele tem uma ordem a ser seguida e vocês tem que respeitar essa ordem como que a gente consegue entender que na ordem que vai de 1 a 7 servidores da saúde que estão no nível 1 a 3 não foram vacinados e servidores que segundo a própria dona Débora Marques estariam no nível 7 8 foram vacinados nos mesmos dias não tem um erro nesse processo então vamos lá o plano de operacionalização da vacina ele escalona ele escalona não ele define as populações e dentro da população de trabalhadores da saúde ele faz uma proposta de escalonamento uma proposta ou uma determinação ele relata como uma orientação né então dentro das normativas do ministério ele coloca como uma orientação para vacinação lembrando que ele também define quem são os trabalhadores da saúde e dentro da definição dos trabalhadores da saúde ele dá a orientação de escalonamento para ser seguido pelos municípios pelos estados e municípios e aí neste sentido foi proposto então um escalonamento também para vacinação dos trabalhadores da saúde tendo em vista que por exemplo nas regionais de saúde que não Belo Horizonte né os municípios estavam escalonando então o município que tivesse aí a proposta de vacinar os trabalhadores da regional ele não precisaria fazer a todos de uma vez só ele poderia falar olha eu tenho cinco doses de vacina então vai seguir o escalonamento e para o nível central e regional de saúde foi proposto um escalonamento também e o quantitativo de doses definido tendo em vista o total de trabalhadores de cada um desses postos dona Janaína me parece muito curiosa a sua argumentação e a sua formulação de raciocínio porque quando o secretário então seu colega de trabalho teve aqui antes de ser demitido o plano nacional de imunização era a bíblia era o guia era o guru a ser seguido todos os depoimentos até aqui coletados tratam como isso no dia que nós estivemos com a senhora lá na câmara de frios a senhora tratava o plano nacional de imunização e a ordem como o guia para ser seguido agora virou apenas uma orientação não é mais uma norma a ser seguida com rigidez é só uma orientação agora não o plano nacional de operacionalização da vacina é a norma a ser seguida e dentro de maneira rígida ou cabe ali essa semana eu resolvi que não é mais a turma que está lá carregando a caixa que tem que ser o primeiro podemos ir para o assessor de imprensa que é o sétimo não não é nesse sentido doutor desculpa deputado João Vitor Silvia me desculpa se eu me expressei mal o plano nacional é a normativa a ser seguida e dentro das populações alvo o ministério da saúde ele coloca então a orientação de escalonamento para os trabalhadores da saúde como ele também vem fazendo com as forças de segurança e salvamento mas é isso que eu não estou conseguindo entender se tem uma ordem a ser seguida e a ordem fala por exemplo é o mesmo de falar que nós temos uma ordem a ser seguida de idade quem tem 100 quem tem 90 quem tem 80 quem tem 70 eu não posso simplesmente se eu for prefeito de uma cidade falar o seguinte olha eu vou pular aqui a turma dos 60 e vou pular direto para os 40 eu não posso fazer isso posso? não então por que a secretaria se sentiu no direito de fazer isso? dentro dos seus servidores dentro da sua lista de servidores não por tudo que recebi de documento por tudo que já analisei por tudo que ouvi já me parece muito claro quando vem aqui a senhora estava na 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 câmara fria no dia que fomos lá o chefe de gabinete nos disse que o secretário vacinou no dia 19 que ele como chefe de gabinete vacinou no dia 19 que pessoas do núcleo central a grande maioria essas pessoas foram vacinadas no dia 19 está correto isso? isso está correto foram os documentos também que nós recebemos então os documentos estão corretos então eu perguntei para a dona Débora Marques Tavares e faço a mesma pergunta para a senhora alguém que trabalha na equipe de comunicação naquela lista de 1 a 8 é 1 a 8 né? do memorando número 7 sim deixa eu resgatar 7 de 1 a 7 e no memorando número 6 então que é de 1 a 8 isso tá então se nós temos um memorando 6 e um memorando 7 um vai de 1 a 7 outro vai de 1 a 8 se nós temos um escalonamento ali alguém que está em teletrabalho isso é uma pergunta técnica para a senhora alguém que está em teletrabalho na assessoria de comunicação da Secretaria de Estado de Saúde essa pessoa está enquadrada em que local nesse memorando? na última posição que era trabalhadores da saúde que possam realizar suas atividades em teletrabalho então seria o nível 8 ali de prioridade como que alguém que está no nível 8 vacinou antes de pessoas como a sua colega Dona Débora falou que ela deixou de vacinar profissionais da linha de frente dela isso como que essa conta fecha eu não consigo até agora ninguém conseguiu me convencer disso não tem uma ordem a ser seguida? tem uma ordem a ser seguida por que que não foi seguida? então excelentíssimo deputado é neste sentido assim o memorando ele serve realmente para organizar o processo e deveria ser seguido pelas chefias o encaminhamento na ordem de preconizados então caso se houve servidores em teletrabalho trabalhadores da saúde desculpe em teletrabalho que foram vacinados não era o momento deles serem vacinados então de fato se em tese se isso aconteceu está errado sim então afirma a senhora que isso aconteceu com base nos documentos que nos foram enviados eu afirmo a senhora que isso aconteceu que servidores em teletrabalho foram vacinados foram vacinados afirma a senhora isso está errado então sim mas é necessário ver todos os casos por exemplo quando eu dei o relato aqui que a minha trabalhadora médica 60 anos ela estava de teletrabalho eu precisava que ela estivesse presencial porque ela é de extrema importância no processo de investigação estou dizendo servidores estou dizendo servidores da comunicação que estavam em teletrabalho eles não poderiam ou não deveriam ter sido vacinados antes de servidores que são da linha de frente como por exemplo aqueles que trabalham na linha de frente de imunização na vigilância aqui de Belo Horizonte sim não poderia não é isso que a lei determina servidores em teletrabalho como foi colocado de áreas que não são linha de frente não deveriam ser vacinados naquele momento pelo seu entendimento na estrutura de saúde a senhora é uma técnica concursada do governo do estado a senhora não caiu lá de paraquedas a senhora não veio da Ancine a senhora é uma técnica com experiência nada conta quem trabalha com a Ancine mas creio que deve entender bastante de cinema não tanto de saúde pública como acredito que a senhora provavelmente deva saber de cinema menos do que quem lá trabalha acredito eu a senhora não veio da Ancine não veio do Ministério dos Esportes a senhora é uma servidora de saúde então como uma servidora de saúde conhecedora profunda que eu sei que a senhora é porque a senhora nos mostrou isso no dia que nós fomos à Câmara Fria alguém tem o direito dentro da estrutura de saúde do estado de autorizar que alguém que é do nível 8 se vacine antes do que alguém que é no nível 1 ou 2 ou 3 por exemplo enfim ele deveria ter sido seguido pelas chefias esse escalonamento caso não tenha sido seguido é necessário verificar aí com as chefias o que aconteceu ou por solicitação do gestor máximo da pasta pela ordem seu presidente vontade deputado é exatamente o que eu chamei em reuniões passadas de fura fila do fura fila nós tivemos primeiro um fura fila e depois uma desordem da vacinação dentro da priorização que já era fura fila agora se me permite subsecretário Janaína a chefia suponhamos que a chefia de comunicação da secretarista do auto saúde ela não tem como verificar se o colega dela de outro setor deva ser vacinado antes do que o dela dentro da hierarquia da secretaria tem que haver alguma autoridade acima que faça essa triagem essa determinação deveria haver então não é qualquer chefia no meu entendimento que teria condições técnicas de definir se os servidores do seu setor devessem ser vacinados antes do outro então é isso que nos assombra aqui nos assusta bastante os procedimentos adotados pelo secretarista do auto saúde seu presidente Ana Janaína o senhor pode me dizer como é que se deu o processo de registro dos servidores vacinados diretamente pela SES no sistema de informação do programa nacional de imunização o SIPNI online excelentíssimo deputado João Vitor muito obrigada pela pela pergunta eu vou tentar esclarecer o máximo possível porque ela tem certas minúcias mas quem tiver muito interesse em aprofundar no tema existe inclusive vídeos no youtube disponibilizado pelo conselho nacional de secretarias municipais de saúde que são bem esclarecedores então vou tentar explicar sem mostrar o sistema que é um pouco difícil mas se não ficar claro estou à disposição para tirar qualquer dúvida então vamos lá o SIPNI é um sistema do programa nacional de imunização e a função principal dele é para serem inseridas os quantitativos de vacinas que são realizadas tanto na rotina quanto em campanhas para que a gente veja a cobertura vacinal da população e consiga e dimensionar o quanto essa população está imune a determinados a determinadas doenças é de extrema importância a inserção das informações nesse sistema até um apelo que eu faço de a entrada ser em tempo real pelos municípios e esse sistema ele é operacionalizado por cada município no estado de Minas Gerais então existe um outro sistema que dá acesso ao SIPNI e é por isso que é complexa a estrutura que é o sistema de cadastro e permissão de acesso esse sistema ele tem um gestor municipal que é responsável por esse sistema então aqui na capital dentro da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte temos um gestor quem é? provavelmente a coordenadora de imunização do município de Belo Horizonte já sabe o nome dela? Gisele Gisele do que? desculpa eu não guardei o sobrenome eu solicito se a senhora puder nos encaminhar sim posteriormente eu acredito que seja ela mas ela pode ter facultado algum servidor também subordinado a ela essa gestão então existe essa gestão municipal do SIPNI e quando uma sala de vacina vai fazer o processo de inserção das informações ela pede acesso ao SIPNI para esse gestor municipal esse gestor municipal então ele tem que permitir o acesso ao SIPNI então foi feita uma solicitação de acesso pelo secretarista do Saúde para serem inseridas aí nominalmente as doses que foram aplicadas da COVID foi permitido o acesso então foi possível inserir todas as pessoas e todas as doses que foram realizadas na Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais então como os senhores e senhoras podem verificar não houve um repasse de senha de banco para ninguém foi apenas um acesso ao sistema que foi permitido pela Secretaria Municipal de Saúde para que uma servidora da Secretaria Estadual de Saúde inserisse as informações de vacinação então a tal da senha que foi tão falada aqui tão propagada essa troca de senha não aconteceu não foi permitido o acesso esse acesso foi permitido oficialmente ou oficiosamente nós temos algum documento da Secretaria de Estado de Saúde pedindo esse acesso e da Prefeitura de Belo Horizonte respondendo autorizando esse acesso ou duas pessoas lá se entenderam e fizeram isso foi um comunicado entre as áreas técnicas não foi feito um ofício de solicitação foi feita uma comunicação entre as duas áreas e aí a solicitação foi feita nesse sistema e foi permitido então o acesso ao CPNI uma coisa dessa importância assim no momento desse que a vacina é a coisa mais importante do Brasil do mundo talvez é feita por uma troca de ligação ninguém se preocupa em respaldar não tem documento não é a base do serviço público documentar esse tipo de ação sim deputado João Vitor Xavier até acho sim que deveria ter tido uma formalização do processo mas como em outras campanhas também foi feito dessa forma o acesso e a disponibilização dos insumos de acordo com a comunicação entre as equipes técnicas foi feito então esse processo seguindo o habitual em outras campanhas também realizadas a vacinação na Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais a vacinação dos servidores se deu após a deliberação dos memorandos 6 e 7 excetuando aquela caixa que eu mencionei no meu discurso sim eu estou com uma análise feita aqui por nós junto com a nossa consultoria que na lista dos 832 servidores alguns receberam a primeira dose em janeiro então a pergunta era exatamente essa como se deu a deliberação para eles receberem em janeiro se a normativa é de fevereiro esses então todos que estão ali constando de janeiro foram dessa caixa que estava para ser perdida e que resolveram por bem vacinar foi isso que aconteceu isso todos eles as 35 né foram foram por essa caixa sim dona Janaína a lista dos servidores vacinados pela SES Central e pela Superintendência Regional de Saúde BH enviada para a Assembleia tem 832 nomes no entanto conforme o memorando número 7 estavam previstos serem vacinados 500 servidores na estrutura da SES Central e 250 da Superintendência ou seja 750 servidores a senhora consegue nos explicar essa diferença de 750 para 832 sim então lembrando desses 832 pessoas 5 são aqueles profissionais da FEMIG que foram vacinados em confins no evento de início da vacinação em Minas Gerais nós tivemos também pleitos de vacinação de trabalhadores principalmente ali do BOA e do COMAVE que são corpo de bombeiros e polícia militar que fazem transporte de pacientes covid e eles estavam fazendo e prestando esse serviço para o estado de Minas Gerais foi feito pleito de vacinação dessa equipe que faz transporte de pacientes bem como também foram feitos pleitos de vacinação de trabalhadores do programa saúde em rede que é um programa que vai até os municípios eles tem aí os colaboradores uma equipe que vai até os municípios para qualificar as ações de atenção primária em saúde que é de extrema importância para o estado de Minas Gerais tanto na vacinação também é onde fica as salas de vacinas mas pensando do ponto de vista da lógica da administração pública não deveria então ter um outro memorando complementar para isso não deveria ser um processo único porque pelo que a senhora está me dizendo virou assim tomamos uma decisão mas chegou outro pleito coloca chegou outro pleito coloca isso não desorganiza o processo então dentro da deliberação CIB número 3319 tem preconizado em um dos artigos se eu não me engano é o artigo 7 que diz que situações que fogem a verificação elas podem ser discutidas no COIS Minas COVID-19 eu não lembro se é o sétimo ou se é o quarto desculpem e nas reuniões de COIS que acontecem neste momento com uma frequência de três vezes na semana para quem não sabe o COIS é o comitê de operações de emergências em saúde pública ele é instituído por um decreto número 113 de 2020 e ele tem então o poder de consultivo e também de operacionalização das ações de enfrentamento à pandemia no estado de Minas Gerais foi feita as solicitações como também foram feitas outras solicitações por exemplo chegou a solicitação do conselho estadual de saúde de que os trabalhadores do Hemominas não haviam sido vacinados o COIS achou por bem como encaminhamento entrar em contato com o município de Belo Horizonte a gente realizou uma reunião com a Secretaria Municipal de Belo Horizonte para verificar então porque os trabalhadores do Hemominas não tinham recebido as vacinas e o município nos informou na data da reunião que foi enviado naquela semana o quantitativo de doses para vacinar os trabalhadores do Hemominas a senhora conhece alguma resolução da Secretaria que foi tomada durante o período da pandemia no ano passado a respeito do exercício das funções qual percentual dos servidores deveria estar presente qual poderia trabalhar o home office a senhora tem esse conhecimento tem há uma resolução eu não vou lembrar o número que fala sobre essa estratégia de home officer e quais são as estratégias e as pessoas que teriam aí não um privilégio mas que teriam aí a possibilidade de executar o home office não é privilégio é um direito agora eu li essa essa normativa se não me engano é 7.229 e ela fala num limite de servidores que poderiam trabalhar presencialmente na Secretaria eu compreendi da maneira correta é isso mesmo? esse limite ele é alterado de acordo com a situação epidemiológica assistencial por exemplo pelo plano Minas Consciente nós estávamos na onda roxa até semana passada aqui na capital no município de Belo Horizonte então é seguido aí esse quantitativo conforme a situação assistencial e epidemiológica da Covid justamente para não não justificar uma aglomeração um contato entre os trabalhadores então é uma questão matemática se você não tem vacina para todo mundo e se você tem alguns servidores que por uma orientação devem permanecer em home office porque não pode voltar todo mundo ao mesmo tempo para trabalhar esses servidores são os que menos precisam ser vacinados num primeiro momento está certo esse raciocínio? lembrando que algumas áreas por exemplo a vigilância em saúde eu não consigo fazer área tipo a comunicação dona Janaína excelentíssimo deputado eu tenho dificuldade de falar de outra área que não a subsecretaria a senhora assinou essa deliberação como é que a senhora assina uma deliberação um memorando circular a senhora assinou a senhora assinou me corrija se eu tiver errado a senhora participou da reunião e assinou os memorandos seis e sete esses memorandos definiram normas sim deveriam ser seguidas se esses memorandos definiram normas essas normas acredito eu não foram com base no axômetro foram com base técnica então a senhora sabe me responder o que eu estou te perguntando sim excelentíssimo deputado eu só não consigo te exemplificar por que não foram seguidas as normas eu ainda não perguntei por que não foram seguidas vou até chegar lá mas primeiro eu estou perguntando o seguinte se pela norma que a senhora assinou memorando número seis memorando número sete levando-se em conta que nós tínhamos um limite de servidores que poderiam trabalhar dentro da secretaria de estado de saúde não tínhamos isso um limite físico uma determinação de até x por cento está certa sim levando-se em conta que você porque foi num determinado momento colocado o seguinte ah não nós vacinamos pessoas que precisavam voltar ou que a gente queria que voltasse mas você não podia voltar todo mundo então o que eu estou querendo entender é de onde tirar a base técnica porque foi muito falar de técnica de tudo para vacinar gente que estava em home office que não poderia voltar a trabalhar porque tem um memorando que limita o número de retorno de pessoas e outros que não tiveram nem comparar porque são da lei de frente não foram vacinados é isso que eu estou querendo entender aqui e a senhora assinou um memorando que normatizou isso então a senhora conhece a norma técnica sim a norma era seguir o que era preconizado no ofício circular no caso da subsecretaria de vigilância é muito complicado eu permitir que os trabalhadores fiquem em teletrabalho porque as dinâmicas da pandemia elas são ali rápidas e precisam de uma ação rápida da vigilância a senhora ainda foi uma alegria visitar a câmara fria conhecer os trabalhadores de lá foi muito educativo estar lá presente para entender e valorizar o trabalho deles então não há por parte dessa presidência nenhum questionamento sobre os amigos que estão lá carregando caixa entrando dentro de caminhão gelado 24 horas por dia não há nenhum questionamento deles há o questionamento contrário porque a dona Débora Marques Tavares me disse que gente que tem esse tipo de característica não foi vacinado então é isso que nós estamos tentando extrair aqui e entender como que gente da vigilância sanitária como a dona Débora disse ela disse aqui sentada onde a senhora está pessoas da vigilância sanitária aqui de Belo Horizonte não foram vacinados e gente que estava em teletrabalho na comunicação foi eu estou querendo entender isso onde é que está a técnica disso se tem algum lugar essa pergunta que eu faço a senhora tem algum lugar no plano nacional de imunização que respalde esse tipo de decisão então não tem no plano nacional de operacionalização da vacina apenas a identificação dos grupos prioritários a serem vacinados infelizmente a vacinação dos trabalhadores da superintendência regional de saúde ela foi até 249 como a doutora Débora tinha colocado aqui na reunião que ela participou não foi repassado a mais devido enfim a todo o processo que estava acontecendo e esses trabalhadores serão então vacinados pelo município de Belo Horizonte o que acontece desculpa o que acontece dentro do nível central com então a vacinação de trabalhadores então conferidos da comunicação social entre outros nesses moldes que estavam em teletrabalho não está preconizado no memorando não deveria estar neste momento vacinado visto que a gente ainda teria demais trabalhadores em presencial naquela escala de 1 a 8 ou a de 1 a 7 tanto faz pode escolher o secretário o secretário adjunto o chefe de gabinete se enquadraria em qual ponto ali tecnicamente bom eles estavam fazendo trabalho de campo eles estavam em alguns municípios com uma taxa de incidência de covid alta então eles se enquadrariam em trabalhadores da saúde que estão ou necessitam ir a campo que é qual número que é quarto então eles não poderiam ser vacinados antes de quem está na vigilância sanitária eles estariam juntos também com a vigilância sanitária porque nós fazemos inspeções vamos a campo para investigação de surtos eles não poderiam estar tem alguma diferença por exemplo deles para dona Débora Marques Tavares com todo respeito a doutora Débora eu não sei se ela vai a campo enquanto gestora eu por exemplo sou gestora sou subsecretária mas eu vou a campo eu tenho esse trabalho técnico também realizado e aí eu não não sei se ela vai a campo porque se ela fosse ela deveria estar preconizada neste item também a senhora sabe que ela até hoje não foi vacinada sim eu assisti a reunião o ponto de vista técnico é adequado assim ela deveria ser vacinada muito obrigado deputado Castro tem mais algum complemento então vamos passar para os colegas pelo tempo de 10 minutos passa a palavra ao deputado Roberto Andrade reforço que aqueles deputados que quiserem apresentar questões a senhora Janaína por favor que faça a inscrição com a nossa consultoria bom dia presidente bom dia 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 que acompanha a senhora Janaína bom eu vou fazer as perguntas para Janaína pontualmente ela vai me respondendo que eu acho que é mais produtivo para poder aproveitar ao máximo o meu tempo. Janaína, quem são os trabalhadores de saúde que ainda temos, que foi colocado por alguns conselhos que ainda não foram vacinados? A pergunta que o João Vitor fez, o deputado João Vitor fez, essa questão de 1 a 3, eu queria saber mais e por que eles não foram vacinados? Ainda é falta de vacina, porque esse quantitativo, esse número de pessoas são muito pequenos, 200, 300. Esses níveis de 1 a 3, 1 a 7, 1 a 8, quem são e por que não? E quantos são, se só puder me falar, tanto da regional quanto da própria secretaria? Obrigada. Excelentíssimo deputado Roberto Andrade, obrigada pela pergunta. Esses trabalhadores, lembrando que a secretaria de Estado, no nível central, nós temos mais de 1.700 trabalhadores e na regional de saúde, mais de 700 trabalhadores. Essa seria, então, o que foi preconizado no memorando 6 e 7, apenas uma primeira fase de vacinação dos trabalhadores. A intenção é que fossem vacinados, e aí, conforme escalonamento e chegada de remessas de vacina, pelo Ministério da Saúde, todos os trabalhadores da saúde preconizados no plano nacional de operacionalização da vacinação COVID-19. Respondi a sua pergunta? Doutora Janaina, ainda não, porque eu queria saber, eles foram vacinados de 1 a 3, segundo a informação, inclusive, da regional de saúde. E por que até hoje esse cronograma de até os 7, que estariam já dentro do que está previsto, por que eles não foram vacinados? Então, seguindo aí os memorandos, era uma primeira fase, as fases se dariam posteriormente, o que foi interrompido, solicitada a interrupção, visto aí a abertura da CPI, a denúncia, foi solicitado, então, que parassem a vacinação para apuração e adequados reencaminhamentos. Então, neste momento, tanto como reencaminhamento dessa demanda, os trabalhadores da saúde da SES, nível central e superintendência regional de saúde, serão vacinados, seguindo aí o cronograma de vacinação do município de Belo Horizonte. Então, nós estamos dependendo, então, agora voltou para Belo Horizonte. Isso. Quando eu digo voltou, doutora Janaina, eu vou voltar, as perguntas do nosso relatório Cássio, também do nosso presidente, a gente está muito confuso, e aí, presidente, ela me permitiu usar a sua fala do desalinhamento dessa, hoje a senha já não existe mais, a Petroff deixou bem claro, como chefe de gabinete, também não era de conhecimento dele, da área dele, essa senha surgiu de uma fala dele, não existe senha. Então, falou-se com o aval da prefeitura, um comunicado da equipe técnica, essa relação da Secretaria de Saúde de Minas Gerais com a Secretaria de Saúde de Belo Horizonte, para nós, para mim, pelo menos, ela não está clara, ela não está assim, como se... É, porque as vacinas são faturadas para a prefeitura, naturalmente, não se justifica entregar essas vacinas para a prefeitura de Belo Horizonte, para depois ela devolver para o município, para o Estado, para o Estado, aplicar efetivamente as vacinas. Então, presidente, eu vou insistir, nós precisamos, nós não estamos aí investigando a prefeitura de Belo Horizonte, porque não é a nossa função, existe, se for o caso, seria até aliviano, e fazer qualquer tipo de afirmação, existe a prefeitura, a Câmara Municipal de Belo Horizonte, se for o caso, para fazer qualquer tipo de apuração nesse sentido. Eu vou insistir na necessidade de que se a gente ouça o secretário de Saúde do município de Belo Horizonte. Mas, continuando a minha pergunta, minhas perguntas, Janaína, há um cronograma de entrega de vacina do programa de imunização, com antecedência do secretário de Saúde? Vocês recebem do Ministério da Saúde esse cronograma de com antecedência? Excelentíssimo deputado Roberto Andrade, muito obrigada, pela pergunta, de extrema importância, então, a gente esclarecer essa questão. O Ministério da Saúde, ele não manda um cronograma com antecipação das entregas, das remessas de vacina, porque ele também depende da fabricação desses imunobiológicos, no caso atual do Brasil, nós temos duas produtoras, o Butantan e a Fiocruz, então, a Coronavac e a vacina da AstraZeneca. Por exemplo, nós estamos agora com a possibilidade de envio da 14ª remessa e eu recebi ontem, às 18 horas, a nota informativa do Ministério dizendo o quantitativo de doses que serão destinadas a Minas Gerais, para uma chegada aí entre hoje e amanhã, que até no início dessa reunião a gente ainda não tinha certeza. Então, não há uma previsão com antecedência de envio das vacinas pelo Ministério da Saúde. A forma que ele está usando, a metodologia que ele está usando para comunicar é, sempre que foi enviada a vacina, algumas horas antes é enviada aí um informe técnico dizendo o quantitativo de vacinas que irão para cada estado e quais populações e se é referente à dose 1 da vacina ou à dose 2 da vacina serão destinados para cada estado e população. Muito obrigado. A senhora, como subsecretária, a senhora tem alguma engenharia, alguma decisão do nível de quem seria vacinado? A senhora já respondeu, mas eu gostaria de reforçar a pergunta sobre quem seria vacinado do nível central da Secretaria de Saúde de Minas Gerais? Não, a proposta, obrigada pela pergunta, a proposta que foi realizada por solicitação do secretário de Saúde na época foi que fosse organizado o processo. Então, o que a subsecretaria fez foi definir, discutir tecnicamente quais processos, quais escalonamentos. Esses escalonamentos passaram em reunião de colegiados junto aos demais subsecretários e também ao gabinete e, posteriormente, o memorando foi assinado pelo secretário de Saúde à época e por mim. Então, cada chefia deveria enviar aí o quantitativo de trabalhadores, aliás, quantitativo não, desculpe, era uma planilha que deveria ser preenchida com o nome e os motivos de vacinação e a classificação. Por exemplo, se a gente coloca a pessoa em trabalho presencial, é óbvio que a pessoa faz o trabalho presencial cinco dias, ela deve vir antes da pessoa que faz um trabalho presencial de quatro dias. Então, esse escalonamento também deveria ser seguido aí dentro de cada área técnica junto com as chefias. Deputado Roberto. Pois não. Se a excelência me permite, foi muito esclarecedora essa questão, eu tentei entender isso e não consegui. Se o senhor me permite fazer uma pergunta na esteira dessa, eu te recomponho o tempo. Perfeitamente, presidente. É uma honra ter a excelência reforçando aí minhas perguntas. Muito obrigado, deputado. Dentro disso, a senhora sabe me dizer, se os critérios que foram definidos foram de fato cumpridos? Porque o que a senhora está dizendo é, olha, nós dissemos o seguinte, estão aqui os critérios, cada chefe de setor cumpra o critério e manda a lista de quem se encaixa aqui nesses critérios, nessas ordens. A senhora sabe me dizer se esse critério foi seguido? Então, cada chefia deveria mandar essa lista com os nomes definidos, já os campos com os critérios. O que a minha equipe fazia era apenas filtrar esses critérios para fim de estabelecer quem iria naquele determinado dia para vacinação? Eu não consigo, excelentíssimo deputado, te dizer assim, se houve ali, enfim, um entendimento diferente dos critérios pelas chefias e um envio errôneo dos critérios. Muito obrigado. Eu peço a recomposição do tempo, deputado Roberto, pelo tempo que foi gasto para essa pergunta e essa resposta. Obrigado, presidente. subsecretária Janaína. De maneira bem sucinta, como é que é a logística dessa entrega de vacina desde a saída do Ministério da Saúde até nas salas de vacina onde ela é aplicada? Obrigada pela pergunta, excelentíssimo deputado Roberto Andrade. Então, como eu havia mencionado posteriormente, agora eu consigo fazer uma explanação mais detalhada. O Ministério da Saúde, então, ele tem, como competência a aquisição dos imunobiológicos e aí eu não estou falando apenas da Covid-19, todo o calendário vacinal a aquisição é realizada pelo Ministério e o Ministério então faz o envio desses imunobiológicos adequando aí a temperatura e toda a qualificação desse processo até a chegada nas centrais estaduais da rede de frio. A nossa central estadual de Minas Gerais, ela fica aqui no município de Belo Horizonte. da entrada à central estadual da rede de frio é feito todo o faturamento e organização para a distribuição para as unidades regionais de saúde e para o município de Belo Horizonte. Então, além de recebermos, nós verificamos ali se o imunobiológico, ele está na temperatura adequada, ele está sem quebras, a gente não abre caixas, mas se há algum extravasamento de líquido, toda essa verificação é realizada, esse insumo, ele é faturado, ele entra no sistema e dá entrada, então, nas câmaras frias, na câmara fria, da central, os excelentíssimos deputados lembram, uma câmara grande da rede de frio para receber todos os imunobiológicos. Posteriormente, é feita aí uma organização de distribuição dessas vacinas, no caso da COVID, nós chegamos até uma distribuição municipal, a gente organiza dentro aqui do nível central da CESA essa distribuição, e aí é feita a organização por regional de saúde, então, retirado o município de Belo Horizonte que a gente envia diretamente pela central estadual, as demais passam para as unidades regionais de saúde, no qual também são recebidas, verificadas temperaturas, acondicionadas de forma adequada e os municípios, então, eles se encaminham até as unidades regionais de saúde para buscar os imunobiológicos. Para a COVID-19, a gente está utilizando uma metodologia e visto que é um imunobiológico de extrema importância, de escolta, as forças de segurança e salvamento têm nos ajudado bastante com relação tanto ao transporte quanto à segurança desse imunobiológico, então, já que agradeço muito o apoio das forças de segurança e salvamento, e eles são escoltados, então, de volta aos municípios. O município precisa fazer todo o processo de verificação, se o imunobiológico está na temperatura adequada, e, posteriormente, ele fracionar os quantitativos para as suas salas de vacina, que geralmente ficam na atenção primária, ou, quando ele vai fazer uma ação extra-muro, organizar todo o processo para que essa vacina fique acondicionada adequadamente para que seja aplicada ali na população de Minas Gerais. Além disso, desse processo de distribuição, o município também é responsável de fazer inserção dessas doses dentro do sistema, o CIPNI, que é o Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização, e, neste caso da COVID, as informações são nominais, devem ser inseridas, então, se João foi vacinado, é João, com qual lote de vacina e qual vacina ele foi vacinado, lembrando que nós estamos atualmente com dois fabricantes, Coronavac e AstraZeneca, no caso, Butantan e Fiocruz, e precisa ter todas essas informações. Por que é importante ter todas essas informações? A gente visualiza alguns casos de eventos adversos pós-vacinação, às vezes é uma febre, algum sintoma ali posterior, mas pode haver casos de sintomas graves, e aí, para a gente fazer a vigilância desse processo, a farmacovigilância, que nós chamamos, é necessário ter todas essas informações disponíveis para que a gente verifique se realmente aqueles sintomas estão relacionados à administração do imunobiológico ou são sintomas provenientes de outra relação, que não aquela da vacinação. Consegui responder? Ótimo. Ainda, vou fazer uma última pergunta, vou voltar na questão da relação da Secretaria de Saúde com a Secretaria de Saúde de Belo Horizonte. Essa relação é feita pela regional da Secretaria de Saúde de Minas Gerais com o secretário, é feita diretamente com o secretário. Quem faz essa relação direta com o secretário de Saúde de Belo Horizonte em nome da Secretaria de Saúde de Minas Gerais? Quem que é o responsável direto por essa relação pelo aval, pelo comunicado, pelo telefone? Uma vacina em nome da prefeitura. Quem que é o responsável direto? Excelentíssimo deputado Roberto Andrade, então, em questões de gestão maior, é feita pelo gestor da pasta, gestor superior da pasta, no caso, secretário de Estado da Saúde com o secretário municipal de Saúde. No caso de questões mais técnicas, como eu já falei, a distribuição da vacina para o município de Belo Horizonte é feita diretamente entre a central estadual da rede de frio e o município, essas questões técnicas são conversáveis, a nível técnico. Então, por exemplo, quando chegou a demanda do Conselho Estadual de Saúde solicitando a vacinação dos trabalhadores do Hemominas, eu entrei em contato com o meu par na Secretaria Municipal de Saúde, que é o secretário de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Belo Horizonte, para conversarmos, então, sobre essa questão e ele me pontuou que já havia sido feito o envio do quantitativo de vacinas para vacinação dos trabalhadores da saúde do Hemominas. Então, dependendo de assuntos mais complexos, devem ser feitos a nível de gestão de pasta superior. Níveis técnicos, as equipes conversam e mantêm um diálogo rotineiro. E essa conversa sobre a vacinação do Covid, que o Estado fez, seria, em nome da Prefeitura, quando eu falo em nome da Prefeitura, o Estado fez um trabalho que seria da Prefeitura, mas isso é comum. Inclusive, na farmácia de Minas, foi feito também dos funcionários da superintendência da Regional de Saúde de Belo Horizonte. A senhora sabe de que essa conversa foi entre quem foi o próprio secretário de Saúde de Minas Gerais com o secretário de Saúde, não se possa saber dizer, eu só acho a sua ordem que fosse feita essa semana. Excelentíssimo deputado, infelizmente, eu não vou conseguir te responder se houve essa conversa, esse alinhamento entre o secretário de Estado de Saúde com o secretário municipal de Saúde do município de Belo Horizonte. O que foi feito foi uma conversa técnica para acesso ao CIP-NI e também um conhecimento sobre o faturamento das doses que foram as duas mil doses que foram faturadas em nome do município de Belo Horizonte e que seriam utilizadas para vacinação D1 e D2 dos trabalhadores da saúde da SES. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Estou satisfeito. Muito obrigado, deputado Roberto Andrade, pela participação, também subsecretário Janaína, pelas respostas. Passamos agora a palavra ao deputado Zé Guilherme para suas considerações dentro do tempo estipulado. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos, senhor presidente, deputado Cássio Ares, a Janaína, bom dia e a todos os colegas que participam da União e a todos os ouvintes da TV Assembleia. Eu serei muito breve, senhor presidente. Eu acho que a explanação da Janaína, ela tocou em vários assuntos, pela sua inquisição, pela inquisição do presidente João Vítor Xavier, do colega Roberto Andrade. Mas eu quero fazer uma pergunta, Janaína, você, eu quero esclarecer uma questão. A Secretaria de Estado de Saúde não conseguiria dar baixa nas vacinas do quantitativo do município de Belo Horizonte, como foi feito? se a Secretaria Municipal não tivesse dado essa possibilidade, isso é correto? Serentíssimo deputado, Zé Andrade, desculpa, eu não consegui entender um pouco a pergunta sobre a questão do faturamento. Não, deixa eu te explicar. A Secretaria de Estado de Saúde, ela entrou no sistema e deu baixa das vacinas realizadas por ela, ok? Sim. Sim. O que eu quero saber é, se a Secretaria Municipal de Belo Horizonte não tivesse dado o aval, isso seria possível? Não, então, assim, se a Secretaria Municipal de Saúde não tivesse permitido o acesso ao CIPNI, não seria possível inserir as doses que foram administradas na Secretaria Estadual de Saúde no sistema. Sim, muito obrigado. Então, como o colega Roberto Andrade, eu volto a insistir que aqui nós não queremos fazer nenhuma argumentação quanto a Prefeitura de Belo Horizonte, mas em todos os processos aqui colocados, vem à tona um problema com a Prefeitura de Belo Horizonte. Então, eu acho que é importante ouvirmos também o outro lado, porque até agora ouvimos só um lado e é justo que nós também possamos dar voz à Prefeitura para que ela explique tudo o que ocorreu também e que fique bem claro nesse processo de vacinação ocorrido no mês de fevereiro. Eu agradeço demais a Janaína e o meu questionamento é só esse, senhor presidente. Muito obrigado. Deputado Zé Guilherme, aproveito para esclarecer que também já pedimos o envio de documentos por parte da Prefeitura de Belo Horizonte, atendendo requerimento assinado, inclusive, também por vossa excelência e que ressaltamos a importância. Nós só tínhamos os deputados Roberto Andrade e Zé Guilherme inscritos. Questiono-se mais algum deputado gostaria de apresentar questionamentos a dona Janaína. Presidente, eu gostaria, por favor. A palavra o deputado Ulisses Gomes pelo tempo de até 10 minutos para os seus questionamentos, vice-presidente dessa comissão. Bom dia, vossa excelência, a todos os acompanhamentos, deputado Cássio, assessores, deputados que nos acompanham, doutora Janaína, nossa subsecretária. Acompanhando o depoimento de vossa excelência, Janaína, eu queria tentar compreender um pouco o processo de definição dessas listas dos vacinados. Ela foi feita separadamente por cada chefia ou os próprios secretários ou a chefe de gabinete que teve essa definição, que passou por vossa excelência ou não. Você poderia me informar? Excelentíssimo deputado Ulisses, obrigada pela pergunta. Então, a lista foi encaminhada para as chefias, para as assessorias ligadas ali ao gabinete e, no caso, assessoria de comunicação, assessoria estratégica e também para as subsecretarias que são dentro da pasta da Secretaria de Estado de Saúde. Houve também uma vacinação da equipe do gabinete e aí passou-se a lista ali pelo conhecimento do gabinete da Secretaria de Estado de Saúde. Então, cada chefia ficou responsável pelo envio dessa listagem, seguindo os critérios estabelecidos, mas houve também ali do gabinete o envio de lista. Esclareci? Janaína, mas neste caso, cada chefia fazia a sua lista e encaminhava para quem? Encaminhava para a área técnica da Diretoria de Vigilância de Agravos Transmissíveis. Ela filtrava a lista segundo os critérios estabelecidos no memorando. Ela chefia? A equipe da Diretoria de Vigilância de Agravos Transmissíveis. Bom, nesse... Pois é, mas aí quem é o responsável? A diretora é a Janaína Fonseca, diretora de Vigilância de Agravos Transmissíveis. Então, essa Janaína, a Janaína Fonseca recebia, então, a lista de todas as chefias, é isso? Isso, todas as chefias enviavam para um e-mail ligado à diretoria da Janaína Fonseca e era feito escalonamento seguindo ali o filtro da planilha, conforme determinado ali no escalonamento do memorando circular número 7, para que fossem, então, enviados a cada chefia, então, cada subsecretário recebia um e-mail dizendo ali, seguindo os critérios de classificação, quem seriam preconizados para vacinação no dia posterior. Vamos lá, um passo atrás. A definição do secretário a partir das deliberações, essas deliberações, obviamente, são distribuídas e orientadas a cada chefia. Cada chefia, então, faz a sua seleção e volta, então, para a Janaína Fonseca, que é responsável em centralizar. É isso? Era responsável por receber essas listas e fazer uma filtragem segundo os critérios do memorando. Quem mais, além da Janaína Fonseca, tinha acesso a esta centralidade de informação, digamos assim, colhida de todos os departamentos chefias? Só a Janaína? Sim, só a área técnica recebia todas as listas das demais subsecretarias e assessorias por meio de um ponto focal definido pelo subsecretário e enviava essa lista com a data que seria a vacinação desses trabalhadores para as chefias, novamente, para que eles comunicassem com os trabalhadores da sua área. Então, qualquer falha de avaliação poderia ser detectada pelo filtro da doutora Janaína Fonseca. Lembrando que o preenchimento que uma chefia ou outra poderia ter um critério fora daquilo que estava previsto nas deliberações. Dado isso, possível acontecimento, cabia então a Janaína filtrar e encaminhar. É isso mesmo, né? Lembrando que a Janaína não fazia o crivo se estava certo ou errado aquele envio, ficava a cargo então de cada chefia. Ela apenas fazia o filtro da planilha identificando quem estaria contemplado nas primeiras etapas da vacinação. Então não havia nenhum, antes de encaminhar para a central de frios onde tinha essa autorização, não tinha ninguém que filtrava critério. Então, a Janaína apenas planilhava. Não tinha ninguém que fiscalizava, né, os critérios. Não, não havia. Comparava critérios, ninguém. Não. Não seria o caso de Vossa Excelência como subsecretária dessa área responsável avaliar isso direto ou diretamente com a sua equipe? Excelentíssimo deputado Ulisses, assim, fisicamente era impossível para mim executar essa ação, né, de fiscalização, visto, inclusive, né, das demais atribuições que eu tenho como subsecretária e que neste período, nesta época, eu estava, inclusive, eu fiquei quatro meses sem uma superintendente de vigilância epidemiológica. Então, era humanamente impossível para mim executar esse tipo de fiscalização da planilha. E depois que a Janaína Fonseca, então, fazia esse filtro mais burocrático da planilha, ela encaminhava direto para a central de Friço? Ela fazia o encaminhamento para... O despacho final era dela? É, o encaminhamento da planilha, né, como, por exemplo, a planilha foi enviada hoje, foi feito os filtros e aí a vacinação seria amanhã. Ela encaminha quem seria vacinado amanhã para as chefias, para que as chefias fizessem a comunicação dos trabalhadores da saúde e ela disponibilizava a mesma lista que foi encaminhada para as chefias para que ficasse na central da rede de frio. Bom, eu entendo, a Janaína Fonseca é submetida à vossa excelência na própria subsecretaria. Estou errado nessa avaliação? Não, ela é diretora de uma das áreas da subsecretaria de vigilância em saúde. Ou seja, ela está subordinada à vossa excelência que é responsável então por essa avaliação. Eu queria pedir diretamente à vossa excelência, mas pedindo ao presidente que a assessoria já registrasse isso, caso a gente precise de fato formalizar esse pedido, mas que nós tivéssemos acesso à lista exatamente como foi recebida pela doutora Janaína, antes do seu filtro. Há esses registros, não há? doutora Janaína. Sim, excelentíssimo deputado Ulisses, há esses registros de envio, inclusive, a gente já já tem organizado, porque também foi uma solicitação do Ministério Público, então já está todas essas planilhas, tanto de recebimento quanto de envio para as chefias, já toda organizada, inclusive de fácil acesso para ser enviada a essa casa legislativa. para a gente ter acesso ao que foi recebido por ela e ao que foi encaminhado por ela. Isso, exatamente, tem todos esses arquivos já. Eu agradeço a princípio, presidente. Obrigado, Janaína. Muito obrigado, deputado Ulisses, eu solicito a assessoria da casa que prepare o requerimento solicitado pelo deputado Ulisses Gomes e o coloque à disposição daqueles que quiserem subscrevê-lo. Me surgiu uma dúvida na fala da senhora e, na verdade, vem desde o dia que eu ouvi a dona Débora Marques Tavares e a senhora pode nos elucidar essa questão. A senhora fez, junto com o ex-secretário, o ex-secretário adjunto, uma deliberação determinando 500 doses para a superintendência de Belo Horizonte e mil doses para a Sé Central. É isso que dizia a deliberação, não é? Isso. Qual foi o critério para decidir que Belo Horizonte tinha 500 e que a Sé Central tinha mil? Com base em que foi determinado esse número? Excelentíssimo deputado João Vitor Xavier, lembrando sempre que as doses de todas as vacinas que temos até agora são duas, são necessárias duas doses para a imunização. Então, são mil doses, mas prevista aí 500 pessoas a serem vacinadas. No caso da Regional de Saúde de Belo Horizonte, 500 doses, preconizando aí 250 pessoas a serem vacinadas. Elas foram feitas com base ao quantitativo total de trabalhadores de cada unidade, então, Regional de Saúde por volta de 741 trabalhadores, Unidade Central da Secretaria de Estado de Saúde por volta de 1.700 trabalhadores. Então, levando em consideração a esse quantitativo total para a vacinação dessa primeira fase, que seria dos trabalhadores da saúde. A dona Débora nos disse aqui que não há nenhum outro setor juntando SES Central e Superintendência de Belo Horizonte com mais servidores da ponta, da linha de frente do que a Regional de Saúde, porque é ali que estão os trabalhadores da farmácia de Minas, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, que segundo elas nos disse são quase 250. Então, não deveria ter sido levado a esse critério para definir, porque para ela, por exemplo, faltou vacina. Quando eu digo para ela, faltou para ela pessoa física, mas para ela pessoa jurídica, para a equipe dela faltou vacina. Então, não seria mais adequado do ponto de vista técnico, já que decidiram por mudar aquilo que veio de Brasília, que isso fosse feito com uma base proporcional, seguindo a ordem do calendário de vacinação que já é preconizado pelo Ministério da Saúde, não deveria ter sido seguida essa ordem? Por exemplo, se a dona Débora tem 50%, 60%, 80% dos seus profissionais que são linha 1, 20% que são linha 2, não deveria ter sido levado isso em conta e isso não teria evitado, por exemplo, que tivesse faltado vacina para ela e outras pessoas que estavam bem abaixo na linha de vacinação tivessem sido vacinadas? Sim, deputado, né, João Vitor Xavier, a linha de raciocínio é perfeita, nesse sentido, de primeiro escalonar quem estaria em cada grupo para depois fazer a disponibilização, só que a questão da vacinação, tanto no memorando 6, quanto, na verdade, só no memorando 7, era uma primeira fase de vacinação, a ideia é que quanto chegassem mais vacinas do Ministério da Saúde, que fossem feitas posteriores vacinações das equipes, tanto da Regional de Saúde, quanto do nível central da Secretaria de Estado de Saúde. Meu amigo Zé Gomes Branquinho, que é prefeito lá de Unaí, está nos assistindo agora, nesse exato momento. Ele sabe que vão chegar vacinas escalonadas lá para ele, lá em Unaí, divisa com Brasília, dá mais de 600, quase 700 quilômetros daqui. Ele tem direito de falar o seguinte, ó, vão chegar mais vacina, mas vamos fazer uma vacinação aqui da seguinte maneira, agora estão vacinando os de 60, mas vamos pular para os de 40 e depois nós voltamos para os de 55, ele pode fazer isso? Não, ele deve seguir as populações alvo do plano de operacionalização da vacina. Neste momento, eles estão... Tem uma ordem, né? Tem uma ordem. Primeiro foram os 90 anos e mais, 85 a 89 anos, 80 a 84 e assim sucessivamente neste envio, né? Da remessa, já está preconizada aí por população de 60 a 64 anos. Essa equivalência de ordem serve também para a Secretaria de Saúde no que diz respeito aos servidores de saúde? Sim, lembrando que todos são, né? Dentro do plano nacional de operacionalização, trabalhadores da saúde. Eu faço questão de repetir isso sempre, não há nenhum questionamento quanto à importância de vacinar e quanto à certeza de que todos em algum momento serão imunizados. Eu também, você, não vou? Sim, sim. Como cidadão brasileiro, mineiro? A intenção está descrito bem definido no plano de operacionalização. O Ministério da Saúde coloca que a intenção é vacinar todos os brasileiros e aí, conforme a entrada aí de novos imunobiológicos. Por exemplo, a gente já tem a notícia que a Pfizer vai ser enviada para o Estado, para todos os Estados a partir de maio. Então, o fato de eu saber que um dia eu vou ser vacinado não me dá o direito de chegar hoje no posto de saúde e pedir para ser vacinado. Não, até porque precisa comprovar a idade. A ordem, né? Então, o mesmo deveria servir para os servidores da saúde, não? Sim, deveria seguir pelos servidores da saúde. Por isso, foi feito escalonamento e deveria ser seguido aquele escalonamento. Não foi? Com base no que foi colocado aqui de trabalhadores de alguma área que estava em teletrabalho, ele não estava preconizado nessas primeiras doses. Eu novamente abro a possibilidade para questionamentos. Deputado Elita Arquínio, que é membro titular dessa comissão, deputado Carlos Pimenta, que é suplente, deputado Guilherme da Cunha, também suplente. Questiono vossas excelências, deputado Rafael Martins, questiono vossas excelências, se alguém gostaria de apresentar mais alguma pergunta à dona Janaína. Presidente João Vitor, assisti agora só o fim da reunião, eu até solicitei de vossa excelência permissão para participar lá da comissão de questão de justiça, exatamente para conjugar com a reunião da FFO esse projeto nosso aí 2442, pedido do presidente, exatamente para a gente agilizar. então eu queria apresentar minha desculpa, mas foi tal nesse momento para que eu pedi a substituição pelo suplente, mas a seguir a gente vai estar presente para poder fazer o questionamento certo e estarmos juntos aí para conhecer tudo, toda essa CPI do Cura Filo. Eu agradeço a oportunidade, mas por enquanto eu não tenho sugestão a fazer e estarei na próxima reunião. Muito obrigado, deputado Lili. Muito obrigado, deputado Lili. A gente sabe que são muitas as missões nessa casa, ainda mais para um deputado da envergadura de Vossa Excelência que nos orgulha tanto. Passo a palavra pelo tempo de três minutos para a réplica do deputado Roberto Andrade. Presidente João Vitor e o presidente João Vitor e os demais colegas, Janaína. Eu só queria nessa minha última fala, Janaína, deixar bem claro que isso tem sido atônica do nosso presidente João Vitor e Xavier, que o objetivo dessa comissão, e eu digo isso porque eu tenho sentido através de mensagens de pessoas da Secretaria de Saúde que têm procurado, que não é o objetivo dessa CPI de acusar ninguém de fazer apontar deles, principalmente para funcionários que foram às vezes vacinados por um comando superior e às vezes estão até sendo descriminalizados, inclusive no momento em que o Estado precisa muito deles, que eles estejam focados no combate à pandemia, precisamos que os funcionários da Secretaria de Saúde, esses bravos trabalhadores, quando eu digo isso, não estou dizendo só daquele que está lá dentro da UTI, eu estou dizendo daquele também que está fazendo a logística da entrega de todos esses vacinos, esses remédios, nós temos problema aí de remédio próprio de respirador, de oxigênio, então eles já estão vivendo uma pressão em função do momento, mas eu sei que existe servidor da Secretaria da Saúde que estão vivendo também sobre essa pressão, não é uma pressão, que estão preocupados com a CPI, mas isso, o nosso presidente João Vítio Xavier, o nosso relator Cássio, todos os membros da CPI, estão deixando bem claro que não é essa função da CPI de apontar a dedo, de condenar ninguém antecipadamente, é sim obrigação da Assembleia Legislativa apurar essa função e dar uma resposta à sociedade, então levar a todos os servidores e eu tenho ótimas referências do seu trabalho, Anaí, na frente da subsecretaria e dizer que a Assembleia Legislativa está fazendo a sua missão, mas com isenção, focado em realmente apurar aquilo que realmente foi culpado e que cumprimentaram os servidores da Secretaria de Saúde, das regionais, pelo trabalho hercúleo que eles estão fazendo num momento tão difícil. Seria isso, presidente, eu gostaria de finalizar e deixar claro também que funcionários da Secretaria de Saúde às vezes são muito confundidos, às vezes foram vacinadas pessoas que não estão na linha de frente, mas que são pessoas estratégicas dentro do sistema, às vezes uma pessoa que está controlando lá a distribuição do oxigênio, isso é apenas um exemplo, eu não conheço internamente a Secretaria de Saúde, mas que é uma pessoa que se amanhã todo esse acabo de pessoas que estão trabalhando nesse sistema, se forem contaminados, eles são pessoas-chave dentro do sistema. Como seria isso, Janaína leva aos servidores da Secretaria de Saúde que essa comissão comandada pelo presidente João Vítio Xavier, ela vai apurar, mas ela não tem essa, nós estamos aqui caça a bruxas e queremos simplesmente dar uma resposta aos mineiros, mas com toda a isenção e com todo o respeito aos servidores do Estado, aos servidores da saúde, estão fazendo um belíssimo trabalho nesse combate à pandemia. Muito obrigado, presidente João. Deputado Roberto Andrade, eu agradeço imensamente as palavras que o senhor proferiu neste momento, reporta aí meu agradecimento à equipe da Secretaria de Estado de Saúde, seja regionais, seja da subsecretaria, mas também das demais subsecretarias que vêm trabalhando arduamente, sem fim de semana, sem feriado, para que o enfrentamento à Covid seja possível ser realizado pelos profissionais de saúde que estão ali na linha de frente no atendimento direto com os pacientes. Eu tive a oportunidade de ir a alguns municípios e ver de perto o que é uma UTI Covid e ver como é que eles estão se organizando para isso. Então, é de extrema importância o trabalho que é feito dentro da Secretaria de Estado de Saúde e agradeço muito as suas palavras para que esse trabalho continue com qualidade e de forma continuada até a gente conseguir vencer que a nossa grande luta é pela saúde da nossa população de Minas Gerais. Então, até a gente conseguir com que esse vírus não faça tão mal quanto ele já tem feito com mais de 31 mil óbitos já no Estado de Minas Gerais. Obrigado, Dona Janaína. Eu faço aqui minhas as palavras do deputado Roberto, muito prudente, ponderado e nós temos tentado deixar isso muito claro desde o início dessa CPI. Aqui não se trata de perseguição pessoal a ninguém, muito menos de desvalorização do trabalho dos servidores da saúde. A esmagadora maioria dos servidores fazem um trabalho brilhante, fundamental, essencial para todos nós. Tenho certeza que a esmagadora maioria foi vacinada de maneira justa, correta e seguindo o plano nacional de imunização. O que nós buscamos aqui são eventuais desvios e que também não podem ser compactuados até por justiça aos próprios servidores da Secretaria de Estado de Saúde. Deputado João Vitor Xavier, eu acho assim, enquanto servidores públicos, se há alguma dúvida, a gente tem que esclarecer, então é totalmente pertinente que se há alguma dúvida neste processo, todos os esclarecimentos devam ser prestados, inclusive para a população. Reitero aos deputados Carlos Pimenta, Guilherme da Cunha, repórter Rafael, que são membros dessa comissão, se gostariam de fazer uso da palavra, momento importante para o aprofundamento, deputado Guilherme da Cunha, de questões sobre essa CPI, eu questiono se vossas excelências gostariam de fazer uso da palavra. Não havendo quem se manifeste, pergunto ao relator, deputado Cássio Soares, se tem mais alguma questão a acrescentar. Me dou por satisfeito, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Cássio Soares. A presidência pergunta a dona Janaína Passos de Paula se gostaria de completar mais alguma questão. Não, não estou satisfeita, deputado. Registro que os deputados Guilherme da Cunha e Carlos Pimenta agradecem, mas dispensam o uso da palavra. Quero agradecer a presença da senhora Janaína Passos de Paula pelas informações prestadas e dizer que, caso necessário, essa CPI pode voltar a convocá-la para aqui colaborar. Mas, neste momento, nos damos todos por satisfeitos e agradecemos a sua participação. Eu interrompo por um minuto para que possamos liberar a vossa excelência. Muito obrigado. Obrigada. 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 Vamos lá. Vamos voltar. passa-se a segunda fase da terceira parte da reunião que compreende o recebimento e a votação de requerimentos sobre a mesa requerimentos dos deputados dessa comissão para que nos termos regimentais sejam requisitadas ao secretário de Estado de Saúde informações a serem prestadas em cinco dias úteis em complementação à resposta ao requerimento 8.323 de 2021 que requisitou os nomes dos responsáveis pela indicação dos servidores que deveriam ser vacinados contra a Covid em conformidade com o memorando circular número 7 de 2021 por meio de listagem que relacione cada um dos responsáveis pelas indicações aos respectivos servidores diretamente indicados por eles de forma a possibilitar a identificação dos grupos de servidores selecionados por cada chefia específica em votação Eu também voto pela aprovação e está aprovado Requerimento dos deputados dessa comissão Noraldino Júnior, Rafael Martins e Sargento Rodrigues para que seja enviado ofício à Secretaria de Estado de Saúde solicitando providências no sentido de que sejam cumpridos as diretrizes do Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid-19 em especial aquelas relacionadas à definição dos grupos prioritários para recebimento das doses de vacina para todos os trabalhadores da saúde sejam imunizados no respectivo cumprimento do calendário Em votação, como voto deputado Cássio Soares Pela aprovação, senhor presidente Como voto deputado Rafael Martins Voto pela aprovação, presidente Deputado Ulisses Gomes Sim, presidente Deputado Roberto Andrade Pela aprovação, presidente Deputado Zé Guilherme Sim, presidente Deputado Elita Arquínio Pela aprovação, senhor presidente Também voto pela aprovação, está aprovado Os deputados que subscrevem requerem nos termos regimentais que seja convocado Senhor João Márcio da Silva de Pinho Chefe de Gabinete da Secretaria de Estado de Saúde para prestar depoimentos perante a essa comissão na qualidade de testemunha do fato Como voto deputado Cássio Soares Voto sim Como voto deputado Ulisses Gomes Sim Como voto deputado Roberto Andrade Pela aprovação, presidente Como voto deputado Rafael Martins Voto sim, presidente Como voto deputado Elita Arquínio Voto sim, senhor presidente Como voto deputado Zé Guilherme Pela aprovação, presidente Também voto pela aprovação, está aprovado Os deputados que subscrevem nos termos regimentais Para que seja convocada a senhora Janaína Fonseca de Almeida Diretora de Vigilância de Agravos Transmissíveis da Secretaria de Estado de Saúde Para prestar depoimento perante a essa comissão na qualidade de testemunha do fato Como voto deputado Cássio Soares Sim Como voto o deputado Ulisses Gomes Sim, presidente Deputado Roberto Andrade Como voto a vossa excelência Sim, presidente Como voto deputado Rafael Martins Voto pela aprovação Como voto deputado Elita Arquínio Voto sim, senhor presidente Como voto deputado Zé Guilherme Pela aprovação, presidente Eu também voto pela aprovação, está aprovada Requerimento do deputado Ulisses Gomes Daremos o recebimento a esse requerimento Como temos feito em todas as reuniões Para votar na reunião seguinte Fica recebido o requerimento Para que seja enviado ofício a diretora de vigilância de agravos transmissíveis Da Secretaria de Estado de Saúde Senhora Janaína Fonseca No prazo de cinco dias Para que encaminhe cópia integral Das listas originais enviadas pelos órgãos Daquela Secretaria Indicando servidores públicos estaduais Que deveriam receber a vacina Contra a Covid-19 Está recebido esse requerimento Para votação posterior Também como temos feito de hábito e de praxe Nessa comissão Recebendo numa reunião Para votar na reunião seguinte Ofício dos deputados dessa comissão Nos termos regimentais Para que seja enviado ofício A Secretaria Municipal de Saúde de Betim Requisitando no prazo de cinco dias Após o final da investigação Informações sobre a vacinação Do senhor Deputado Estadual Professor Irineu Está recebido esse requerimento Para votação Na sequência Também dos deputados dessa comissão Para que seja enviado ofício A Prefeitura Municipal de Betim Requisitando no prazo de cinco dias úteis Após a conclusão Da investigação Informações Sobre a vacinação Do senhor Deputado Professor Irineu Está recebido também Como temos feito em todas as reuniões Para votação Na sequência Dos trabalhos Mas já são dados Como recebidos Os requerimentos Como temos feito em todas as reuniões Faculto O espaço para os deputados Não membro dessa comissão Que queiram Fazer uso da palavra Algum deputado Se habilita Ou deputada Com a palavra Deputada Celise Laviola Que é a décima quinta Participante Dessa comissão Com muita alegria E muita competência Sempre Obrigada Presidente Obrigada pelo carinho O ator Deputado Cárcio E todos os outros Que estão conosco Aqui acompanhando Esses trabalhos Como eu digo Sempre né Presidente Eu acompanho Essa comissão O tempo todo Dos dois lados Como parlamentar E como servidora pública Que sou né Interessada aí Na Na Apuração Como vem sendo feito Respeitando os servidores Né Os seus direitos E Também Né Tentando Humanizar O trabalho Da comissão Para que eles não sejam Penalizados De forma Indevida Não por essa casa Que jamais o faria Mas pela Conotação Que toma Todo o trabalho Da comissão Então Presidente Eu Hoje Acho que foi muito esclarecedor Um momento muito importante Parabenizo Essa comissão Por ter convocado Aqui a Janaína Subsecretária E Quero dizer Que eu acho Que fica cada vez Mais claro A necessidade De a gente Ouvir A Secretaria Municipal de Saúde De Belo Horizonte São esclarecimentos Que só com a presença Da secretaria Na Assembleia Talvez a gente Pudesse tirar Alguma conclusão Definitiva Parabenizo Mais uma vez Seu trabalho Presidente Quero dizer Que essa comissão Está fazendo Está tendo Uma atuação excelente E não poderia ser Diferente Com você Conduzindo os trabalhos Muito obrigada Por tudo Obrigada Por nos dar o direito A fala Sempre nessa comissão E eu pretendo Estar aqui com vocês Em todas as reuniões Muito obrigada Presidente Um abraço Um abraço A todos os colegas Já estou com vontade De estarmos juntos Novamente Muito obrigado Deputada Celise Sempre muito presente Muito capacitada E muito competente Quero reforçar O apelo Que faço A Secretaria De Estado De Saúde Para que não seja Necessária Medida Mais extremada Estamos dando O prazo De 24 horas Para o envio Da resposta Dos requerimentos 8.300 De 2021 8.318 De 2021 8.337 De 2021 8.359 De 2021 8.378 De 2021 8.420 De 2021 Alertando Que caso não sejam Entregues Em 24 horas Já que já foram Vencidos todos os prazos Já que essa presidência Essa comissão Tiveram Toda boa vontade De aguardar O tempo necessário Seremos obrigados A encaminhar A questão Ao Ministério Público Pedindo para que sejam Tomadas as providências Por descumprimento legal Inclusive com Responsabilizações Penais Aos envolvidos Salto que além Da Secretaria De Estado De Saúde Há também Requerimentos Enviados A Polícia Militar E a FEMIG Que também pedimos Para que sejam Cumpridos E sejam enviados A esta comissão Cumprida a finalidade Da reunião A presidência Agradece a presença Dos parlamentares Também da senhora Janaína Passos De Paula E convoca os membros Para a próxima reunião Extraordinária Determina a lavratura Da ata E encerra os trabalhos Agradece a presença Agradece a presença